que é micro reservatório, né, pré-dimensionamento aí para a drenagem urbana, ok? Sei que muitos aqui, como a gente fala na internet, né, a gente tem que ter esse senso de que a gente vai atingir aí muitas pessoas que já conhecem o tema, tantas outras que nunca ouviram falar no tema, né, então esse vídeo aqui, né, ele tá sendo produzido pra um número X de pessoas que a gente não consegue muito bem controlar, né, então o nosso tema de hoje aqui de micro reservatório, né, pré-dimensionamento de drenagem urbana, nós vamos aqui avançar um pouco em o que é o micro reservatório, como que ele trabalha, como que pode ser aplicado, limitações, como que a gente faz o pré-dimensionamento, ok? Bom, então vamos lá. O micro reservatório, né, como tá aqui na imagem, né, uma imagem de uma pequena obra aqui, né, basicamente é um reservatório enterrado, ok? Um reservatório enterrado que vai promover a infiltração da água, ok? Do terreno ali que você vai trabalhar, do lote que você vai trabalhar, tá? Existe um micro reservatório de infiltração e existe um micro reservatório de detenção, tá? Então aqui a gente vai focar hoje no micro reservatório de infiltração e a gente já vai falar um pouquinho das diferenças, tá? Então como mostra na imagem, né, um caixote aqui escavado em terreno natural, né, um reservatório escavado em terreno natural, aonde saiu ali o solo, onde saiu a escavação, nesse volume vai ser preenchido, né, com elementos porosos, pode ser brita, por exemplo, né, existem alguns geossintéticos também rígidos que podem ser colocados, né, e vai ser envelopado com filtro geotêxtil, que é uma manta que permite a passagem da água, mas não permite o carreamento de finos, né, em todo o perímetro desse micro reservatório em contato com o solo, ok? Então isso daqui, pessoal, é basicamente um micro reservatório de infiltração. Então a água que vem do telhado da casa, a água que vem do lote, a água que vem de uma área montante, está escoando superficialmente, quando ela chega ali direcionada por uma tubulação para o nosso micro reservatório, de infiltração, a ideia é com que essa água infiltre no solo, né, com isso a gente reduz o nosso escoamento superficial, ou dependendo da área, elimina o escoamento superficial, tá? Então a gente sabe que hoje em dia, né, as vazões de pico estão cada vez mais agudas em áreas urbanas, né? A gente pega ali bacias há 30 anos atrás, nós tínhamos uma área verde mais volumosa, hoje em dia nós temos ali cada vez mais área cinza, né, de concreto, asfalto, telhado, e isso impacta diretamente na dinâmica hidráulica da nossa bacia. Então quando nós temos mais áreas cinza, de telhado, de concreto, de asfalto, nós temos mais áreas impermeáveis. Tendo mais áreas impermeáveis, nós temos mais escoamento superficial. Tendo mais escoamento superficial, nós temos uma vazão ali de pico, muitas vezes aguda, elevada, aumentada. Então a ideia é com que nós tenhamos menos escoamento superficial, que nós possamos reduzir então essa vazão de pico, tá? Então essa é a ideia aqui do micro reservatório de infiltração. Então a água vem ali de uma área de montante, seja um lote, uma casa, uma área específica, por uma tubulação, é direcionada para o nosso micro reservatório, e por ele ser de infiltração, né, ele vai promover então essa infiltração desse escoamento ali na camada subsuperficial, ok? Esse micro reservatório, pessoal, ele é mais voltado, ele foi desenvolvido para lotes, para áreas centenas de metros quadrados, tá? Então obviamente ele tem algumas limitações, né, áreas muito grandes que ultrapassam esse limite, né, vamos colocar aí áreas relativamente grandes, grandes numa área de macro drenagem, né, ou uma área muito relevante, pode ser que ele não seja a melhor solução, né, porque vai ficar um caixote muito grande, e aí você não tem ali uma viabilidade técnica e econômica, né? Agora, para áreas de centenas de metros quadrados, ele acaba sendo mais direcionado. E por que que tem o micro reservatório de detenção? Às vezes, pessoal, nós não temos uma camada ali de solo suficientemente permeável, porosa, para receber essa infiltração. Então não adianta a gente promover uma infiltração num solo que é quase que estanque, vamos colocar assim, né, uma argila muito rígida, um solo que tem uma dureza muito elevada, uma camada impermeável muito elevada, a água vai demorar muito, 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 muito tempo para passar. E se continuar chovendo, a água não passa, a água do reservatório vai se elevando e eu tenho que ter um extravasor ali superior, ou seja, não funciona como infiltração, caso o solo ali ao redor do nosso micro reservatório não seja um solo permeável, tá? Então, nesses casos, pode ser trabalhado com um reservatório de detenção, que nada mais é do que esse caixote também enterrado, mas aí você vai acumulando água, né, você verte esse excesso para a nossa rede convencional de drenagem, né, mas aí no caso ele não trabalha por infiltração, e sim por detenção, tá? Imagine só o processo de um piscinão numa grande cidade, em São Paulo, por exemplo, né, o piscinão fica seco. No período de chuva, o piscinão começa a encher, tá? Só que a vazão de saída é controlada, né, para a nossa rede convencional de drenagem. Então, a gente está controlando a vazão que está saindo do piscinão. Então, parou de chover, o piscinão começa a esvaziar, e a água, né, a vazão ali de saída também continua sendo controlada. Com isso, o que a gente faz? Achata a curva, reduz a vazão de pico, tá? Então, é o mesmo conceito de detenção, numa escala aqui muito menor, tá? Quando a gente trabalha com um micro reservatório de detenção, é esse mesmo conceito, porém aqui numa escala bem menor, ok? E dependente da função, seja de infiltração ou detenção, sempre é recomendado ter um dispositivo de extravasamento, ok? Então, se der uma chuva, né, além da capacidade ali de infiltração do nosso solo, essa caixa, né, de brita, de geossintético, vai se encher de água e nós precisamos extravasar essa vazão, tá? Então, sempre é indicado aí um dispositivo aí, extravasor adicional por segurança, ok? Bom, acho que precisa, assim, comentar que a água de infiltração, que a gente vai promover ali a infiltração, caso a gente opte aí pela reservatório de infiltração, né, que vai ser o caso aqui da aula, a água tem que ser limpa e não contaminada, né? Porque, imagina só, você vai trazer essa água para infiltrar no seu reservatório, só que essa água é contaminada. O que você vai fazer? Você vai contaminar o seu lençol, né? Então, assim, isso não pode acontecer, tá, pessoal? Então, a água aí, imagina de um lote, de uma casa, ok, né? Mas se vier uma área contaminada, esquece, não pode promover infiltração. Como eu tinha comentado já, solo tem que ser permeável, né, para que a água consiga infiltrar nesse solo, tá? E o NA recomendado aqui é abaixo de um metro da superfície, ok? Então, para que a gente consiga ter realmente essa infiltração aí também nessa camada mais seca do solo. Bom, outro ponto importante, existem alguns tipos de solo que eles perdem resistência na presença de água, tá? Então, existem solos colapsíveis, existem solos que a parcela de coesão é muito importante para a estabilidade do solo e quando tem água perde essa estabilidade. Então, é importante que o solo, ele suporte essa presença de água sem perder ali, de forma latente, a sua estabilidade, sem perder de forma latente a sua capacidade de suporte, por exemplo, tá? Outro ponto importante, né, que vem de encontro com solo permeável, né? Solos aí que tem uma infiltração menor que 7 milímetros por hora, né, já não são tão recomendados assim para essa técnica, justamente por estar mais caminhando para um solo mais impermeável, tá? E essa área de aplicação é interessante que tem ali uma declividade menor que 5% para essa água ser direcionada também para esse microreservatório. E essa área de aplicação é interessante que tem ali uma coisa que tem ali 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 que O que é isso?